...das bancadas, mas como dizia Chico Buarque, num cenário de pós-revolução em Portugal, está bonita a festa pá. Daqui a pouco o tiro de partida no jogo entre Sporting e Futebol Clube do Porto. Pertence ao Futebol Clube do Porto, o pontapé de saída. Lisandro López e Lucho González estão no centro do relvado. Rola a bola em Alvalade, primeiros instantes do jogo entre Sporting e Futebol Clube do Porto. Cristiano Rodrigues, fazer o passo da direcção do Lucho González. O profissional está Miguel Veloso. Afasta com a Bela ainda muito próximo. Altinho, depois de Jaló, agora de novo o Miguel Veloso, já tem Lisandro López a tentar pressionar logo à saída da zona defensiva do Sporting, na primeira fase de construção do jogo. Preocupação nítida com o posicionamento de Miguel Veloso e a tensão. A não deixar o Sporting construir a partir de Miguel Veloso. Sim, já se viu claramente que aquilo que estávamos a falar, em termos do posicionamento do Iannick, ele vai jogar mesmo com 10. Portanto, o Miguel Veloso vai manter a posição ao seu pivô defensivo. Hockenbach, o médio interior direito e o montinho médio interior esquerdo. O que vai acontecer é que o Sporting para a direita não vai ser aquela equipa com profundidade. Portanto, em termos do seu médio-aula. Mas certamente que haverá espaço para o Abel explorar o Flamengo. Remesso a favor do Sporting, já efetuado por Grimmie. Novo lançamento ainda a favor do conjunto de Alvalade. E outra vez Grimmie para efetuar a reposição de bola. Favorável ao conjunto de Sportingista. Fala na direção do João Moutinho, mais próximo dos jogadores à volta de Grimmie. Agora cruzamento. E o ressalto de bola prontamente corrigido pela defesa do Futebol Clube do Porto. Por instantes, pairou a incerteza junto à baliza do Porto. O ressalto de bola ia deixando a bola muito perto do guarda-redes do Espírito Santo. Porque vemos o remate enfrentuado por Rolando contra o companheiro da equipa. E atraindo a linha defensiva do Porto. Como o Chaim disse no início, o Fernando vai ser obrigado a deslocar-se muitas vezes na zona central. Não vai ser, portanto, aquele trinco como o João de Ferreira gosta, mantendo a posição. Porque o Iannick vai ter muita, vai lhe dar ali muita, portanto, em termos de movimentos, vai obrigá-lo e certamente que será este o objetivo. Derley está no chão. O Sporting tem um jogador a menos nesta fase do jogo. De resto, o Rui Patrício não viu ainda, mas os restantes jogadores do Sporting estão a dar indicações ao guarda-redes no sentido de colocar a bola fora para permitir assistência a Derley. São ainda resquícios do último lance de ataque do Sporting na área do Futebol Clube do Porto. Derley, uma das figuras da história recente do Futebol Clube do Porto. Estamos a ver, é neste lance que está adicionado por Novos Cai sobre Derley, na sequência desta luta na área do Futebol Clube do Porto. Derley, que tem um nome escrito na história recente do Futebol Clube do Porto, conquistou com o Porto a Taça UEFA e também a Liga dos Campeões em 2013 e em 2004. Hoje, também com o ex-jogador do Futebol Clube do Porto, Hélder Postiga, está na frente do Sporting, no ataque do Sporting. Se repararmos bem, se repararmos no jogo, se virmos ao posicionamento do Fernando, ele, nos dois primeiros minutos, está sempre em cima de Jaló. Ele está com atenção no Jaló. O Fernando acho que neste jogo irá... Atenção, Tomás Costa e a pontapé de baliza a favor do Sporting, foi transportando a bola. O sentido posicional dos jogadores do Sporting foi mantendo as referências e foi fechando as possibilidades de passe a Tomás Costa, que desta forma utilizou a meia distância como recurso para tentar acertar na baliza do Rui Patrício. Exatamente, o Jaló irá procurar, através da conversa que teve com o Rocha do Bac, que o Tosse irá procurar puxar o Fernando para as linhas. Aí para o Sporting poder entrar com mais possibilidade pelo meio. Mas vamos levar a jogo. Veremos então o que acontece daqui para a frente, para já Tomás Costa a tentar lançar Cristian Rodrigues. A bola chega a Tonel. Tonel perdeu o Patrício. Vamos jogar agora com Leandr Postiga, a abordagem de saponada, a recuperação de Miguel Veloso, tenta fechar a bola de linhas. Aí está o movimento que estava a falar anteriormente, o Rochenbach a trazer a sua marcação por dentro para abrir espaço para passar o adão. Vamos ver isto muitas vezes durante o jogo. O Rochenbach é um jogador que trabalha muito no flanco, vai privilegiar os espaços interiores, para mesmo que isso aconteça, para que o Abel suba. Lutos Gonzalez estava a tentar controlar ali, a bola para saponada, o atirou contra o Postiga, segura Nuno, tranquilo. Joga agora com Fuchile. Lá está Rochenbach. Agora Rolo Meireles. Bola para Bruno Alves. A abertura para saponada. entrega a Lutos Gonzalez, tenta colocar ele para as costas, tentando avançar para as costas, entrega de novo a Lutos Gonzalez, está no meio Lisandro López. Lutos tenta fazer-se chegar da bola. Ainda Cristiano Rodrigues em esforço, mas não consegue chegar a tempo, é conto a pé de baliza a favor da equipa do Sport. Vejo um Porto bastante tranquilo, um Porto a tentar jogar, pé para pé, e nos primeiros minutos o Porto está bem. Penso que não está uma equipa nervosa. Acho que as experiências dos jogadores também assim o permitem. Vejo um bom Porto hoje. Bola e Nuno. Não estava o movimento claríssimo, já aqui falado de Jaló, a tentar o arrastamento de Fernando. De resto tentando propiciar o jogo central, que é o jogo interior que o Sporting gosta particularmente de fazer. Beneficia agora o Porto de um lançamento. Vucile, do lado esquerdo, tem Raul Meirelles próximo, mais distante Cristiano Rodrigues, é para ele a opção de lançamento. Agora Raul Meirelles, tenta colocar de novo em Rodrigues, na frente de Miguel Veloso, também Abel, segura Abel. Vai ser um duelo, vai ser um duelo bastante intenso entre o Abel e o Rodrigues, dois jogadores rápidos. Vai ser um duelo, como disse, muito intenso durante o jogo. Tonel, jogador do Porto mais próximo é Lisandro Lopes, a bola vai circulando pela defesa do Sporting. Grimmie, o apoio de Tonel mais atrás, tenta ficar com o Jannick Jaló. Aí está aquilo que falámos, Fernando não acompanhou o Jannick, manteve a posição, e Jannick a cair sobre uma das aulas. Isso vai ser muito no jogo. A ser o Porto terá problemas, não é bastante difícil. Montinho, jogou com o Jaló, de novo o João Montinho, tenta tirar da frente, Saponaro, a salve-bola ganha por Grimmie, com falta de Lutos Rosales, sobre o lateral do Sporting, é pontapé livre a favor do conjunto da casa. Vemos o lance, está o encosto de Lutos no lateral esquerdo do Sporting, e o pontapé livre a favor do conjunto de Alvalade. Vamos ver o Rockenbach aproveitar o seu remato forte muitas vezes, nestes jogos, bolas paradas, muito importante. aqui está o Rockenbach, corte da defesa do Porto, tentativa de existência de Miguel Veloso, vem de novo a procura da zona interior, o corte rol do Eireles, com o posterior falta de Miguel Veloso, com o tapé livre a favor do Porto. Dois jogadores que se vão encontrar, é proximamente quando ambos viajarem para a Suécia, ao serviço da seleção. Uma comitiva que levará desta vez Tonel, também de regresso à equipa nacional, e ele tinha sido convocado por escolar, e há, sensivelmente, dois anos, pela primeira e única vez, foi agora chamado por Carlos Queiroz, e estará presente, juntamente com estes dois homens que vimos na imagem, de novo no grupo de eleitos do Selecionador Nacional, no caso de um novo Selecionador Nacional. E ainda Bruno Alves, do lado do Porto, e Yannick, do lado do Sport. Três milhões, dois de idões, foi no escolar. Lançamento para o Porto, Fuchila, para efetuar a posição de bola, tentando dar a Rodrigues, ferrada sobre ele a Bel, chega primeiro, entrega a Tonel, Miguel Veloso, a vez a Bel, vigiando o rol do Meirelles, bola para Miguel Veloso, do Novo Tonel, polga baixa para abrir uma linha segura para o passe, entrega a Bel. Agora estamos a ver uma troca, claramente, do Yannick com o Rockenbach. Está Fernando agora a receber, a rolar sobre o Rockenbach, de acordo com o seu ligado que fazia o Paulo Pelos agora. Yannick a fechar, com o médio interior direito, e o Rockenbach a fazer a posição do Yannick. Portanto, isto vai acontecer muitas vezes, até mesmo que o Helder Vestiga abaixar na zona central, o Seborn trabalhou, certamente, este aspecto, e vai-se lutar muito do jeito. Guerlain, tem na frente de Luchos, o Gonzalez joga com o Miguel Veloso, do outro lado pede a bola a Bel. Ainda antes o passo à direcção de Grimmie, acelera a variação de flanco, para Tonel, não faz, vai de volta ao ponto, repartir a bola, volta João Moutinho em esforço. Mas como o Xenho disse muito bem, o Porto, a mostrar alguma segurança, alguma tranquilidade, a tentar jogar, portanto, na equipa experiente, na equipa, com muita qualidade individual, está à procura do seu coletivo, funcionar da melhor maneira, portanto, a mostrar toda aquela segurança que nós conhecemos no Porto. Lançamento a favor do Sporting Grimmie, para efetuar a reposição de bola para a linha lateral, Paulo Torres e Xenho acompanham na Sporting Rio, clássico Sporting Futebol Clube do Porto, Grimmie, a lançar Postiga, corte Bruno Alves, precedência de Miguel Veloso, a bola Postiga, os três metros à frente de Miguel Veloso, tenta dar, a corte de Fernando, de novo, recuperação do Sporting, Postiga Moutinho, abertura para Abel, vai em cima Raul Narelles, ainda Abel no cruzamento, três homens do Sporting esperam a bola, Derlei no cabeçamento, não nos segura. Eu vejo o Derlei no... muito bem, o Derlei nos últimos semanas encontra-se muito bem, quer fisicamente, ele tanto bem fisicamente, rende bastante, vejo ele, vejo com alegria, e com... e com velocidade, faz-me lembrar o Derlei dos anos, de um a dois anos atrás. Ele chegou ao Portugal em 99, para jogar em Leirinha. Lançamento a favor do Sporting, João Moutinho para Miguel Veloso, perciera a Lucho, aberta para o Rockerback, de novo à esquerda, bola em Grime, tirou contra Tomás Costa, ganhou o ressalto, entrega a Moutinho, tenta fechar Lucho Gonzales, segura Moutinho, viu bem, espaço de entrada do Rockerback, porta de Fernando. Espor do Porto, Fernando tenta dar a Rodrigues, primeiro Miguel Veloso, corre para o Stiga, vai com ele para o Chile, pontapé de baliza a favor do Porto. O Fernando em termos de recuperação, muito bem, mas na hora de entregar, cometeu ali dois erros, mas são dois erros justificados, mas o Fernando, se conseguir roubar a bola, entregar a bola jogável, acho que o jogo do Porto será mais rápido e o Porto lhe irá com o Oficial. Lançamento agora a favor do Porto, o Chile, da Lisandro, derrubou o Chile, está dentro o Rolo Mereles, evolução ao Chile, olhar de Miguel Veloso, colocado nos pés de o Chile, Cristiano Rodrigues, tem de esperar a chegada dos jogadores para a área, para o Chile, Rodrigues, vai tentar o apoio do Chile, agora a libertar-se, a bola, tenta furar, já estava no Mereles, ajudado na ação defensiva, agora o corte, o Ronaldo Alves e o lançamento para o governo do Sporto. Lutou-se agora, o Rodrigues, chegou à linha, chegou à linha do fundo, teve que fazer o que o passe espera para poder passar. Os jogadores do Porto, nesse caso, terão que ser rápidos e apareceram dentro e no primeiro posto, outro no segundo posto e outra entrada da área. Acho que faltou, faltou sim a velocidade em relação a isso. Bruno Alves, tenta jogar agora com o Fuchile, o Mereles. Está, o Rolkenbach vai ser obrigado a muito um trabalho defensivo exigente, porque foi desejado a jogar naquele lado, é um jogador não lateral ofensivo e certamente vai-lhe criar alguns perguntas. Era, expectávelmente, uma das chaves do jogo do Porto, tentar desafiar a confidencia defensiva do Rolkenbach do lado direito do Luzão e do Sporta, por força da necessidade de acompanhamento ao lateral e dos movimentos. Há um dos fortes desafios que o Porto trazia para este jogo. Polga. Tomás Costa. Lúcio González. Vai acontecer muitas vezes o Rolkenbach a vir para dentro para recuperar e a Anic a fazer o trabalho com o flanco que já se viu no início. Colmeira, eles cruzam-se com o Lisandro López. Bola para o Argentino. Lisandro, movimento de luxo a tentar espaço entre o lateral e o central do Sporta e do outro lado a expectativa de Tomás Costa de desequilibrar para o perante das costas da defesa do Sporta. Sim, era muito bem jogado. temos que o Rolkenbach que tem sangue a face. Com certeza que a equipa de arbitragem não se apercebeu ainda da situação. Aparentemente sangra o Rolkenbach. Montinho, o qual a ultrapassou a liga lateral e ela se aberta fora do Porto. Estão relevado rápido porque antes do jogo lutou-se que estava a ser regado. O jogo torna-se mais rápido e o futebol é beneficio. postiga ainda postiga passa bem entre dois sai Nuno e resolve o problema excelente o drible de Postiga a sair sobre dois jogadores do Porto partiu para o duelo com o ex-companheiro da equipa Nuno revemos como fura entre os centrais do Porto do Andar Postiga e depois atento Nuno a resolver o problema. a preocupação que os jogadores terem o José Gomes em perguntarem aos jogadores como é que um jogador entra assim. Lisandro do outro lado está o Rodrigues ainda Lisandro mais recuado o apoio do Lucas Gonzales do outro lado é Raul Amarelo do esporte de Rolkenbach. Está o Rolkenbach que vai ser sujeito a um desgaste muito grande neste tipo de lanço portanto é um jogador que vai ter que ter muita atenção naqueles espazos defensivos porque a equipa do Porto roda muito bem o jogo de um lado e depois tenta chegar rápido ao lado contrário portanto vai ser isso vai acontecer muitas vezes durante o jogo. E esse lance fez-me lembrar o primeiro golo do Porto com o espaço de Ferreira foi igual foi do mesmo lado do lado direito foi um passo de Lisandro Lopes para a entrada da área para o Meireles notou-se isso mas eu acho que a lição estava bem estudada e os outros dois feitos. Chapunaro dois homens no Porto na área esperando cruzamento um dos quais Cristian Rodrigues para quem vai a bola primeiro o Raul Meireles não tem o apoio de Rodrigues bola para Rodrigues vai atrás Rockenbach e atirou a bola contra o adversário a bola no seu planinha final é pontapé do Alize a favor da equipa do Sporting de facto é digamos uma situação chave no jogo do Porto também no jogo do Sporting esta capacidade que Rockenbach terá de ser o primeiro a correr às mudanças de franco do futebol para o Porto para deixar a equipa do Sporting vascular e este trabalho este desafio que Rockenbach tem no jogo de hoje é particularmente importante para a consistência que o Sporting possa mostrar no jogo muito importante a consistência defensiva o espaço que ele ocupa portanto não pode acontecer o Abel em algumas das vezes se sujeita a levar com dois homens portanto é fundamental o equilíbrio da equipa tanto para aquela faixa como para o outro lado é claro que o Botinho é um jogador muito mais adaptável a jogar naquela posição e certamente o Grimmie vai se sentir muito mais forte porque independentemente do luto de estados que ir para este lado defensivamente o Sporting por este lado será uma equipa mais difícil de segurar mas neste momento as equipas estão praticamente encaixadas em uma nota sim e nota-se também que o Rocha de Boac ter-se de se sentir mais à vontade ou se sente-se melhor a número 6 precisamente a Trin que nota-se é uma posição que ele está a jogar neste momento é uma posição que requer muito esforço requer muito estar bem fisicamente e sinceramente é um jogador fantástico mas não noto que esteja com frescura física suficiente para poder fazer o papel que é destinado neste jogo pauta-pé agora de futil e tentando colocar a Elisandro a bola chega a Moutinho joga com o Tonel enfrentando a Veloso Lima tenta dar a Liga Veloso lá está a Elisandro tenta fechar a linha de passo quando o Miguel Veloso é solicitado isto é o que é fundamental para uma equipa um avançado como a Elisandro muitas das vezes incluindo a equipa vem jogar atrás uma recuperação de bola muito importante para a equipa respirar e de alguma maneira acalmar um pouco o jogo é fundamental os avançados hoje em dia tanto na parte do Sporting como na parte do Porto temos aqui vários jogadores que nesse aspecto são fortíssimos Elisandro passo de Rodrigues tenta rodar procura o outro lado entra Fernando e está o Roca de Baca vir para uma zona central naturalmente Polga ainda Polga ficou por trás Elisandro mais costa devolve Polga de novo bola para Moutinho outra vez anda-se em Polga pressiona Elisandro tenta jogar direto com o Costiga tranquilo para Rolando ainda desvia Moutinho chega a Polga ganha Lucho troca com o Elisandro o quarto é de Miguel Veloso outra vez Lucho Elisandro um pouco percepitadamente tentou o remate porque estava claro que tentou o remate ali era muito longe as condições agora não jogadas mais costa deixou fora do campo o jogador do Sporting agora Raul Meirelles na frente Miguel Veloso bola para Elisandro e é o primeiro gol do jogo Elisandro López atira para o fundo da baliza do Sporting desde o início do lance que Grimi estava fora do campo e o Porto chega ao primeiro golo do desafio aí está aquilo que temos estado a falar portanto estava-se a ver o Abel contra dois homens Meirelles a aproveitar muito bem o espaço a equipa do Sporting independentemente do Grimi tem ficado fora do lance a ser demasiado previsível no espaço da estandaria portanto muito bem aproveitado do Porto golo muito fácil praticamente três homens sozinhos dentro da área e o Sporting tem que retificar rapidamente esta situação porque está a perder um jogador com qualidade o Rock and Back Day em dois aspectos ofensivamente defensivamente e em termos da qualidade que o Sporting pertence do post-bol exatamente como disse o Paulo de uma maneira cínica o Porto conseguiu o golo que é um lance supostamente não sei se se é falta ou não mas os jogadores de Sporting profissionais e comissão e os jogadores de nível de nível mundial tem que saber que quando começa a pita quando o árbitro não pita tem que seguir tem que estar concentrado tem que estar concentrado e foi isso que aconteceu ficaram a olhar para o árbitro mas para uma falta e o Porto o Porto cínicamente conseguiu fazer o golo e está agora à frente tínhamos visto tínhamos visto estávamos a ver e como tínhamos comentado há pouco com o Sporting o Porto estava a atacar com poucos homens mas situação destas se analisarmos o Porto tinha 3, 4 homens na zona de finalização portanto muito mérito por parte da interpretação que os jogadores tiveram neste lance o Derley ficou ali a trocar umas impressões com Bruno Alves na sequência do lance anterior queixava-se o central portista de uma ponta do lado do Brasil e agora o árbitro entende que não não é faltosa esta abordagem e aparentemente não há infração como tivemos a oportunidade de ver também no lance imediatamente anterior há apenas um plano que nos foi mostrado até agora aparentemente Tomás Costa joga a bola joga a bola o Grimi o Grimi não pode não pode não pode portanto levar este lance da maneira como voa portanto muito tempo para tomar uma decisão ele tem que decidir em tirar a bola portanto é perigoso naquela zona o Sporting está balanceado no ataque os colegas estão confiantes que a bola vai ser retirada dali portanto apanha a equipa completamente em contra o pé portanto isto é um lance muito 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 fácil para a equipa portanto é uma zona muito delicada que é junto à bolita do Sporting aí já tem duas alternativas ao jogar indignal meter a bola à frente ou meter a bola para fora tem que tirar a bola tem que tirar a bola ganha o lance claramente o Tomás Costa o que é que acontece ele não foge muito para as linhas ele fecha mais está a fechar mais para o lado fechar mais o meio campo para o Lisandro poder ir para o lado direito porque o Lisandro muitas das vezes o Lisandro está a fugir para o lado direito e isso dificulta a marcação e às vezes o Grimm fica com um ou dois jogadores e o Sporting terá que retificar esse processo defensivo o Porto já conseguiu aquilo que era o objetivo certamente que era para menos 20 minutos para menos 10 20 minutos portanto demonstrar consistência e segurança com este golo a equipa vai se sentir cada vez mais cómoda é fundamental o Sporting agora não tendo o número 10 para portanto em termos de qualidade de passo no último terço é muito importante que o Rock and Back venha mais vezes para dentro e a Nico está-se a dar muita abratação não está a sair muito da zona central e portanto nesse aspecto o Fernando vai se sentir muito cómodo no jogo cartão amarelo para Lutos o González por uma falta fora de tempo e já sem possibilidade de discutir o lance portanto conduta antidesportiva do argentino do Futebol Clube do Porto vê cartão amarelo o Porto ganha por um zero desde o minuto 17 quase 18 aí está a infração de Lutos González sobre a Rock and Back Paulo Torres e Chainho analisam na Sporting o clássico entre Sporting e Futebol Clube do Porto o Sporting beneficia de um pontapé livre se analisarmos desde o início ainda não houve uma jogada que chegasse bola jogável tanto ao Hélder como ao D'Erlen João Moutinho e Rock and Back são as opções do Sporting para o pontapé livre palmas a compasso nas bancadas de Alvalade bate Rock and Back siste Rock and Back na expectativa do passo está Miguel Veloso arrancam três jogadores do Sporting em direcção à baliza um claro movimento de apelo ao passo de Rock and Back mas é pontapé de baliza a favor do Porto também agora por decorrer do jogo já podemos já podemos falar aqui está o lance o lance da estante este se percebe com as costas e agora sim o momento o decorrer do jogo agora nota-se tão bem por exemplo o Yannick Diallo jogando a número 10 o Sporting Yannick Diallo é um jogador que joga a um ou dois toques dá e vai o Ramanhole é um jogador que segura mais consegue transporta mais a bola tem mais fantasia o Ramanhole o Sporting o Fernando acho que teria mais problemas é um jogador de recorte é um jogador de trabalho é um jogador de aceleração o Jallot é um jogador que segura e dá e vai um ou dois toques é muito mais fácil de marcar para quem dá o número 6 é mais fácil de marcar um jogador disso Eisandro López roda entrega a Fernando que na frente Lutos Gonzales à espera do passo por feira abertura para Sapo Naro demasiado próximo Tomás Costa para permitir receber com alguma capacidade de avanço sobre o make-up do Sporting agora Lutos Gonzales pede do outro lado o Cristiano Rodrigues o passe na variação de flanco não chega a bola de Lutos para o outro lado para das mãos do Rui Patricio O que está a acontecer e vai certamente acontecer muito mais vezes é que o Yannick vai se desgastar o Vottenbach já está outra vez como deve e há pouco o Chahito com aquele ponto que é muito importante Romagnolo não só por a qualidade de passe que tem é um jogador que joga muito bem entre linhas Fernando Nunes sendo um jogador muito experiente portanto o tipo de jogo que o Romagnolo normalmente tem era fundamental ter bola naquela zona na zona central no último terço para de alguma maneira surgir sem movimentos de altura dos dois pontos mas lance neste momento que o Sporting não está a ter a qualidade do que o passe normalmente tem tido é o que até foi considerado o melhor homem do Sporting na vitória sobre o Brasil agora ganha livre o Futebol Clube do Porto o lance entre lá atrás Fuchile e Abel entrada claramente faltosa de Abel sobre Georgia Fuchile que hoje recuperou a titularidade do lado esquerdo da defesa do Futebol Clube do Porto passa para Tomás Costa chega João Moutinho corta de Costiga olha para Moutinho para Moutinho e outra passa a lateral notou-se bem o Sapanaru o que é que aconteceu antes de Tomás Costa ter a bola fez a fez a foi com as costas o que é que aconteceu Tomás Costa perdeu a bola depois ficou aquele lado direito que o Sainz está o Sanko Bacchianic mesmo movimento Abel dois contra um novamente muito difícil neste momento sim assim difícil o Sporting está atenção volta a pétala diz a favor do Sporting concluindo para o Toto o Sporting taticamente neste momento com muitas fragilidades o que não é normal portanto no São Luzango e está a acontecer uma coisa que vai acabar por o Sporting sentir ainda mais problemas parece-me a mim que o Miguel Veloso está a jogar demasiado encostado aos centrais não tem marcação porque o Lutos está a fazer movimento fora para dentro e vai acabar por causar muitos problemas na zona central e atenção é tão importante na perspectiva da preparação do jogo do Porto os lados do Luzango do Sporting que evitaram uma troca entre Lutos Gonzales e Tomás Costa ou seja um jogador com maior capacidade de aceleração mais perto do João Moutinho do que Lutos Gonzales está mais encostado à linha muito bem por parte do Jusual nesta abordagem do jogo está sabendo a favor do Sporting agora o Lutos agora está próximo do Miguel a pita do Silvio Batista grande penalidade o lance é com o João Moutinho os protestos do banco do Sporting não vi nada não vi vou esperar pela repetição o que o Silvio diz ao Lutos do Gonzales é que Tomás Costa empurra o João Moutinho também não percebi também não percebi o que se passou vamos ver assim teremos oportunidade de ver volta a dizer o mesmo Bruno Alves diz que há um empurrão agora neste neste ângulo podemos dar razão mas é difícil é muito difícil avaliar vamos esperar porque haja outra na primeira imagem ficamos com algumas dúvidas mas há um top mas se nos recordarmos do penalti como do Porto no jogo proporcional acho que são penaltis o jogador de Tato Costa fica bem para a experiência para o jogador do Porto adiantar a posição João Moutinho pode empatar a partida duelo com o Nuno e ao golo do empate do Sporting 1 a 1 no marcador marca João Moutinho para o Sporting mete o Sporting novamente no jogo o Sporting a passar talvez por um período de muitas dificuldades e volta a meter o Sporting no jogo mas o Sporting tem que melhorar nos aspectos estáticos porque vai continuar até por anos está aqui de novo o lance Tomás Costa afasta João Moutinho afasta do lance é uma imprudência do jogador do futebol que no Porto porque ele escorrega perde o controle perde o equilíbrio João Moutinho está de costas mas a verdade é que este lance esclarece qualquer dúvida que o árbitro pudesse gastar em relação ao movimento de Tomás Costa ele empurra objetivamente o jogador do time sim agora neste ângulo vê-se que a penalti existe a mão é ali uma zona de concentração é uma zona que o jogador ali é preciso ter cuidado meter as mãos atrás da meter as mãos atrás e o jogador foi empurrado foi empurrado e a penalti não há discussão sobre isso agora livre a favor do Porto e o Paulo Bento que tanto se tinha caixado da forma como o Sporting sofreu o primeiro gol na luz na sequência do lançamento lateral sofreu novamente porque Grimmie queria ganhar o lançamento lateral e agora marca depois do lançamento lateral em que o Moutinho é carregado estamos a ver os dados alguns dados alguns dados do jogo que indicam um caminho mais de velocidade do lado do Sporting em termos de distância protegida não creio que seja muito significativa a diferença entre as equipas para o Porto Lisandro contra o apoio do Lucho e ganha livre o jogo do Porto falta sobre Lisandro Lopes muito inteligente da maneira que sentiu a falta muito inteligente é um jogador acima da média é impressionante é impressionante os movimentos que o Lucho faz portanto quando o Lisandro tem a bola são dois jogadores que se entendem perfeitamente os movimentos que eles fazem são excelentes Lisandro tinha a bola Lucho aproveita logo um espaço vazio para receber uma bola espetacular estes dois jogadores são duas mais-valias do nosso campeonato Bruno Alves para o pontapé livre a favor do futebol do Porto 1 a 1 no marcador Lisandro para o Porto Moutinho para o Sporting e é o golo do Porto Bruno Alves de livre fica pregado ao chão o Rui Patricio o futebol do Porto recupera a vantagem do jogo ninguém estava à espera ninguém estava à espera a seguir ao jogo a seguir ao gol do Sporting estamos à espera de um Sporting que tivesse alento e fosse acima para fazer o segundo golo mas o Porto e o Porto numa numa bola de parada foi muito bem executada conseguiu eu acho que aceita-se o resultado aceita-se se fosse com o Sporting tanto com o Sporting como se fosse com o Sporting grande livre do Bruno Alves é um indicatório um abraço especial aos treinadores do Alves e o poder de concentração que o Bruno Alves teve ali naqueles instantes antes do livre é contrapor com a concentração que procurava Rui Patricio quando depois de arranjar a barreira olhava para Bruno Alves depois foi só seguir a bola com o olhar excelente excelente grande execução do Bruno o livre destes de bola por cima da barreira naquela zona é muito difícil para o guarda-redes eu acho que o Rui Patricio estava à espera de um remate mais forte não tão estava à espera de um remate mais forte que o Bruno normalmente nesse tipo de lances chuta com muita força agora a livre de favor do Porto falta sobre o Cristian Rodrigues sai cartão amarelo para Abel Lucindo Batista dá-lhe indicação de que lhe mostrou cartão amarelo pela reincidência no recurso à falta o Sporting necessita de haver aqui sobre o Cristian Rodrigues ao Torre 5 aquelas duas situações que temos falado o Sporting em termos ofensivos der lei dos Riga muito longe do seu do seu médio criativo lado direito porque o Sporting a dar muita facilidade portanto aos jogadores do Porto em termos de espaço são duas situações que o Sporting tem que ratificar rapidamente porque senão vai continuar a ter problemas é claro que no Sporting Juvelão nada simpática para com o Rui Patrício agora em gritar já por duas ocasiões e após o golo o nome de Stojkovic olhando para Rui Patrício e também para Paulo Bento livre para o Sporting marca Polga Polga tenta jogar com der lei desvia der lei vai nas costas postiga Bruno Alves fazer o corte se nós analisarmos este lance agora vimos claramente que o Yannick rouba o espaço claramente ao Hélder neste movimento lançamento para Grimm efetua a lateral tenta colocar a bola em João Loutinho depois Yannick Jaló que a bola atrapassando a linha lateral é lançamento a favor da equipa do Porto não vejo o Yannick Jaló muito cómodo a jogar naquela posição seguramente eu vejo ele que ele é um avançado é um jogador para jogar a número 10 é preciso ter muita bola e não vejo ele muito cómodo e ele tem estado com dificuldade a marcar se eu trabalhar bem ele em termos ofensivos poderá fazer alguma coisa mas quando não tem a bola eu acho que está a passar para algumas dificuldades em termos de posicionamento se não que possa Rockenbach recebe o Dernay e vai tentar ultrapassar Rolo Meirelles o cruzamento para as mãos do Nuno Espírito Santo e nota-se claramente Rockenbach e Abel movimento igual fizeram os dois o mesmo movimento entre Rolo Meirelles afasta a tonel e a lançamento a favor da equipa do Porto vai efetuar a reposição Fuchile passe para Rolo Meirelles Rodrigues o novo Rolo Meirelles para o Viz Fuchile o cruzamento em busca de Lisandro López corta de grime e sair a canto pontapé de canto a favor do Porto e a Tomás Costa quem vai a caminho da bandeirola de canto e portanto será ele a marcar pontapé de canto daqui a pouco como o Pautoro já referiu o Lucho Gonzalo mesmo não tanto supostamente está limitado mesmo não tanto bem fisicamente é um jogador é um jogador impressionante é um jogador inteligente e o Lucho quando joga o Porto ganha sempre outra dimensão e ganha outro futebol a dinâmica viu-se agora tanto o Derley a segurar a bola para a equipa subir fazer a jogada de frente e viu-se claramente que o transportador do jogo do Sporting tentou jogar de primeira tanto o Sporting neste momento necessita de um jogador naquela posição que segure que tenha a bola que faça a equipa crescer e faça com que a equipa suba portanto no terreno Valkenbach bola para Miguel Veloso gira agora na direção de Grimi tarda o apoio aparece agora de João Montinho pressão já de Tomás Costa sobre Montinho passo para Polga vai em cima vai em cima de Tomás Costa acelerando a ação de Polga assimilação de Yannick deixa a bola agora no passo do Alcanbach depois para Grimi sai o cruzamento a bola vai ter com Yannick já lá parte de Raul Amarelos não invita a ceder a pontapé de canto a equipa do Sporting muito bem Raul Amarelos muito bem o Fernando o Fernando só vê a jogar não dá por ele não dá por ele mas é um jogador eficaz é um jogador que não dá muito nas vistas mas está sempre está sempre no caminho certo acho que está a fazer um jogo discreto um jogo bom Miguel Veloso para o pontapé de canto é a pontapé de baliza por indicação do Lucila Batista a favor da equipa do Porto agora estamos a menos de nove minutos do final do primeiro tempo em Alvalade um para o Sporting dois para o Futebol Clube do Porto é o resultado neste momento no clássico entre Sporting e Futebol Clube do Porto mais um clássico em exclusivo na Sport TV partiu o Moutinho é Moutinho desvio do Tomás Costa embrulham-se ali o Lucila e o Roda Arquitiva no lanceiro cai os dois para o primeiro jogo Mas Costa tenta colocar em Lucho o Polga perde para o lateral acervante para o Porto Saponaro para efetuar a reposição de bola para o lateral muito bem Moutinho muito bem Moutinho neste lance jogador que perde uma bola e que recupera rapidamente a equipa necessita do esforço ele vai Saponaro Miguel Veloso está na frente Fernando fecha a linha Rolo Meirelles transição do Porto Rolo Meirelles vai na esquerda o apoio do Rodrigues vai trazendo tem boa distância boa mas a distância Rolo Meirelles pode acontecer Rochenbach e Adel os dois subidos no terreno Grimmie fora do lance Sporting zona central Miguel Veloso não pode falhar neste tipo nestas transições é muito complicado perder a bola naquela zona a equipa está subida muito difícil para a parte defensiva zona central do Sporting Grimmie o rochenbach está a ir para o meio está a procurar o jogo no meio supostamente naquela posição ele sente-se mais ele jogando nas linhas tem mais dificuldade e ele está a procurar ir jogar para o meio Grimmie bola para Jaló lá vai Anik Jaló abertura para Abel com 3 do Sporting para a área à espera do cruzamento do lateral o desvio isola Postiga à saída Nuno faz a defesa muito bem já estavam fora do jogo fora do jogo Deller Postiga a indicação do árbitro assistente confirma Lucilio Batista pontapé livre a favor do Porto devemos o lance no momento o passe não está fora de jogo não está fora de jogo no momento no justo momento do passe Postiga está a controlar a posição do penúltimo jogador da linha defensiva do futebol do Porto é claro que estão a fazer movimentos contrários é um lance sempre difícil para usar o desacidente a verdade é que Postiga está em posição regular no momento do passe Sapunaro Miguel Dozo aproximação de Lucho Gonzales passe para Polga recuperação do Porto Tomás Costa Sapunaro e há lançamento a favor do Sporting o Sporting vai começar a ter muitas dificuldades no meio campo porque quando o Porto inicia o jogo praticamente os dois centrais do Sporting estão sem marcação porque o Lisandro e o Rodrigues abrem e o Lucho joga ali entre linhas não se dá a marcação portanto estão a jogar está a jogar Miguel Veloso encostado aos centrais e o Sporting está a perder a segunda bola claramente o Meirelles e o Costa em conjunto com o Fernando estão a começar a ter o controle do jogo do meio campo se repararmos agora os dois centrais Polga agora está a marcar Miguel Veloso lançamento Montinho Derlei outra vez Montinho tem que colocar a Miguel Veloso aproximação de Hockenbach Miguel Veloso tem quem gostar mais tem quem gostar mais na frente Grime Polga pede bola a Abel na ponta direta do ataque do Sporting muito bem Abel muito bem Abel Derlei Gustiga está a evolução Derlei fecha o Fugil é o quarto para Fernando está aqui o que estávamos a falar Fernando muito próximo no apoio aos seus centrais em tarefas defensivas muito bem na ajuda é um jogador como o Xinho disse muito bem que não se dá muito por ele mas se repararmos no posicionamento está sempre no ciclo certo não sai daquela zona Polga Abel entra a Astorel frente a Nick Jaló bom movimento do Roca tanto os passos resulta do tentativa de ajustamento de a Nick dos adversários entra no Carbac para receber o quarto agora é de Miguel Dozo Abel tem a Nick próximo rola para o outro lado Tinho vai tentar tirar do caminho Tomás Costa o passo era para a Bell tentava colocar em a Nick Jaló recuperação de bola para o Sporting Tonel traço para o Patricio e se o Yannick fizer ao contrário se começar a fechar mais aqui no lado esquerdo e se começar a dar um bocadinho mais de liberdade ao Moutinho vamos reparar que o Sporting começa a ter outra qualidade na zona central ofensivamente passo para o Postiga chega a bola a Nuno o Espírito Santo para ação agora de Herley acelerando os processos de saída do Porto para o Chile estamos a ver agora claramente os dois centrais do Sporting vai o Marelos agora tem a equipa do Sporting subiu mais e o Porto passou por dificuldades Miguel Voloso tem que angustar mais o Lúcio quando cair tem que ser um central a pegar para o Sporting ganhar aquilo que não está a ter que é a segunda bola e ter a bola mais próxima da baliza do Porto isto é o que o Porto quer neste momento Otinho para lançamento deixa em Grimmie é então o lateral efetuar a posição novo lançamento para o Sporting Grimmie e o Fernando vai ganhar a Postiga tenta furar Postiga bem o Helder vai atrás Fernando roda a Helder a Postiga muito bem Fernando a maneira a maneira como ele abordou o lance aguentou aguentou obrigou o Postiga a gestão e está novamente dois centrais soltos Miguel Veloso Miguel Veloso a marcar os dois centrais soltos Miguel Veloso tem que subir encosta no central e está a ganhar a superidade numérica na zona central é três a unes a marcar um três para marcar um o Lutos está a jogar ali à vontade Fernando olha para Rolando tenta entregar a Lisandro Lopes corta Grimmie Fernando Tomás Costa Sapunaro Lisandro Lopes corta Grimmie lançamento a favor do Porto e a Sapunaro para efetor a reposição de bola pela linha lateral o Cológio vai se encostando aos 45 estamos a dois minutos dos 45 em Alvalade Porto ganha com golos Lisandro e Bruno Alves o Sporting marcou um por João Moutinho lançamento a favor do Porto Sapunaro para a Lisandro Lopes a jogada para o Fernando tenta entregar de novo ao lateral do Porto Miguel Veloso corta Tonel movimento de Lucho a tentar acelerar a ação de Tonel toque no Baco Abel se repararmos foi o único o único flanco que o Sporting conseguiu alguma profundidade portanto o Sporting muito agarrado às posições pouca mobilidade Janik Jaló recebe o lançamento e o corte para canto Tomás Costa desviar a bola pela linha final um jogo muito positivo de Tomás Costa o novo velho com João Moutinho eles têm andado têm andado a produzir os mesmos espaços e a serem particulares adversários esta noite em Andrade Janik Jaló Boutinho vai sair o remate sai o volado depois do corte de Tomás Costa desviar a Rodrigues para o Rodrigues é que não se nota tanto no jogo no momento é mais participativo neste momento não vejo não vejo vejo muito ao lado dos outros claramente os três homens da frente do corte a procurarem construtivamente posições agora está a Rodrigues mais na central Lutos estava a fazer o lado esquerdo portanto desligro do Sporting é por esta falta de futebol do Chile pontapé livre para Miguel Veloso marcar que está a decorrer o tempo de compensação da primeira parte estamos a um minuto do intervalo em Alvalade Miguel Veloso marcação como sempre zona do Porto abel esquerda grime à espera do passe de lateral para lateral agora os centrais não estão cá subiram para tentar a sorte da bola parar ficaram os laterais Derlei Nuno Espírito Santo evitar que a bola vá para a baliza do Porto cabeceamento de Derlei agora é pontapé baliza para o Porto das jogadas mais bonitas de um desafio no meu ver de uma grande defesa do Nuno está o crescimento de Derlei a defesa do Nuno Espírito Santo um regresso seguro à baliza da futebol do Porto no Espírito Santo a pita Lucilio Batista final da primeira parte em Alvalade com vantagem do Porto um golo deste homem Bruno Alves que vemos na imagem aos 30 minutos na sequência deste livre a atirar para o fundo da baliza do Sporting fixando de novo a vantagem do Porto no marcador o Porto já tinha estado a ganhar por uma bola a zero o Sporting abatou depois o Porto com este golo de Bruno Alves já para o intervalo em vantagem daqui a pouco estamos de volta ao Alvalade para rever os golos os três golos da primeira parte do desafio até já Sporting e o Espírito Santo figuras públicas e você também vem em jogo desafio Sport TV diariamente boa forma logo pela manhã com o treino para casa na Sport TV força postura flexibilidade exercícios simples para manter o corpo em ordem venha ao treino faça o TPC diariamente com Zé Maria Castelo Branco quem sabe sabe e agora vamos lá ver quem sabe mesmo desafio Sport TV o passatempo diário de cultura futebolística datas números regras jogadores troféus golos vale tudo em cada sessão dois participantes frente a frente comentadores Sport TV figuras públicas e você também vem em jogo desafio Sport TV diariamente Sport TV eleita marca Superbrands 5 Bruno Pereirinha esclarecida a situação no Sporting saída de Grimmie para a entrada de Pereirinha é a maior oportunidade que vai ter esta temporada Bruno Pereirinha porque vai participar em 45 minutos o máximo que tinha jogado este ano num jogo foi 17 minutos diante do Benfica de resto tem sido utilizado muito pouco tempo por Paulo Bento embora tenha participado em todos os jogos menos um só não jogou diante do Sporting de Braga de resto tem participado sempre mas entre 1 minuto e 11 minutos 17 contra o Benfica agora vai ter em circunstâncias normais 45 diante do futebol do Porto do lado do Porto Marco Aurélio Carvalho João não mexe não mexe Miguel Veloso vai para o lateral esquerdo e recordar que Pereirinha terá feito na época passada a melhor exibição teria da carreira precisamente num jogo que o Sporting ganhou por 2 a 0 com o lateral direto com a entrada do Pereirinha o que é que aconteceu o Sporting também irá ser rápido que é um jogador rápido é um jogador sempre que é chamado cumpre é um excelente profissional e eu acho que o Sporting irá ganhar velocidade agora com o Miguel Veloso lá de esquerdo não sei sinceramente o que é que o Sporting quererá mas acho que é uma boa solução para a entrada do Pereirinha para o jogo o jogo dirá avança o Rodrigues dentro do meio o apoio do Lucho Gonzales Tomás Costa mais na ponta direta um apoio que tarda para o passo que foi feito para o lado direito talvez a ideia do passo fosse fazer a bola chegar a Lisandro que estava a fazer o movimento interior e portanto fechou a sensibilidade recente o Paulo Vento deixou na equipa praticamente a entrada do Pereirinha para dar alguma profundidade para o lado direito portanto o Miguel Veloso regressa a uma posição que ele conhece bem e o Rockenbach volta à posição onde ele se sente melhor portanto é naquela zona do terreno portanto vamos ver se dá algum resultado nestes primeiros minutos em termos estáticos vamos ver vamos ver se continua na minha opinião a situação do último terço portanto não vai demorar certamente muito tempo o Paulo a tomar a decisão de meter um jogador mais diferente com características diferentes como número 10 sim mudam-se as peças mas os esquemas que serão mesmo só só a alteração só dos jogadores o Rockenbach jogando ali acho que o futebol dele irá melhorar porque é um jogador com as claridades que os conhecem irá melhorar é um jogador que precisa ter a bola nos pés é um jogador que com a bola nos pés irá proporcionar um futebol diferente ao suporte e por essa parte também é bem visto agora tem que ter tem que ter tem que ter um posicionamento diferente daquele que teve o Miguel se ele jogar como o Miguel jogou na primeira parte praticamente encostado nas centrais o Sporting vai continuar a ter problemas portanto o Roca vai ter que vai ter que encostar mais na frente porque os dois jogadores do Porto estão a jogar abertos estão a jogar abertos e praticamente o Sporting está a jogar com dois livros portanto o Polo como o Tonel não tem a marcação e certamente que o Paulo ao intervalo falou sobre essa situação tentativa de passo de João Loutinho para a Nique de Jaló versão do Porto que está a colar dizer que no Sporting o Lee Edson Romagnolo e Pedro Silva estão em aquecimento Hulk Guarim e Mariano do lado do Porto começam os treinadores também a estar habilitados a mexer da equipa a tirar os jogadores prontos a movimentações no banco porque a qualquer momento os treinadores começam a tentar interferir mais diretamente no jogo das respectivas equipas de acordo com o desenrolar da partida Bruno Pereirinha a tentar furar agora o espaço de Lutos Gonzales o Chile ganha à frente do lança Pereirinha vai ter de contragar para não ceder canto não está fácil cede o lançamento o Chile ali tinha tempo tinha tempo suficiente para poder meter a bola fora arriscou conseguiu teve sorte no ressalto mas em casos numa situação destas o jogador tem de fazer é mais fácil ele meter para fora porque é uma zona muito delicada e não se brinca Abel depois volando agora Tomás Costa tenta jogar com Lisandro Lopes grande possibilidade de perder a posse de bola agora neste passo de Tomás Costa só havia Lisandro estava muito longe do local onde Tomás Costa enviou a bola está um Porto muito recolado se virmos bem o Porto está à espera do suporte está à espera do erro estão todos em marcação cada um cada um com o seu homem ter atenção não marcam a bola como muitos fazem que é errado primeiro no futebol primeiro tem que ter atenção no homem depois a bola é que o suporte o Porto está a fazer corte de Bruno Alves basta Fuchila e sai enrolado o pontapé de Fuchila lançamento a favor do suporte Abel para efetuar a posição de bola para o lateral vem Costiga tentar buscar o jogo com o primeiro com o Pereirinha agora é Helder Costiga vai tentando furar Costiga atirou contra o Fernando corrige Rota Bruno Alves Rodrigues aí está o que o Rottenbach fez agora é fundamental ele tem que decidir ali mais rápido e encostar no primeiro homem que aparece Miguel Beloso Dernei Anique Jaló outro passo a Saponaro cruza-se com Miguel Beloso tenta dar a Dernei ainda Dernei ajeitar tira Raul Minelos Rodrigues vai atrás de Rodrigues Rockenbach fala para Lisandro Lopes Rodrigues é um jogador que parece que está fora do jogo e joga as passas mas quando aparece é um jogador extremamente rápido com uma rotação impressionante é falta mais uma falta tanto como o Jain estava a dizer o Porto resguardado a defender ocupar muito meu espaço defensivamente e à espera de uma situação destas porque nestes jogos estas situações de bola parada são fundamentais para qualquer equipa portanto alguma matreirice por parte do Porto mais uma falta numa zona muito próxima da baliza agora é curioso agora é curioso gostaria de saber o que o Rui Patrício estará a pensar será em força ou será em ar eu acho agora está aí o dilema eu acredito muito no na bola do lado dele ao lado dele exatamente e em força e normalmente é aí que se bate o Paulo sabe melhor que eu porque ele era especialista nesse tempo o campo como está rápido como está próximo a baliza como está portanto é a bola passar a valer é muito difícil é tentar acertar a baliza exatamente Bruno Alves e Lúcio González são as opções do Porto para o pontapé livre Bruno Alves tira todas as medidas ele vai perder já o golo do Porto o segundo golo do Porto vai meter no lado dele vai meter no lado dele bate Bruno Alves e ferro da baliza muito bem por parte do Bruno muito bem muito bem uma decisão naquela zona é uma decisão muito boa da parte dele e neste momento o Bruno a bater faltas desta maneira vai ser um caso sério no nosso portanto no nosso campeonato não temos jogadores muito fortes nesse aspecto serão sem drago com 5 ou 6 gols de certeza uma mais valia uma mais valia muito bem o Bruno muito bem hoje em dia muito importante o Chile a bola vai ultrapassar a linha final é pontapé de baliza a favor da equipa do Sporting batido completamente o Rui nesta bola o Porto que até tem escola de defesas goleadores há uns anos os brasileiros Celso Geraldão Branco batiam eram exemplares cá está de novo o livro de Bruno Alves com a parte interior do pé direito a colocar a bola do lado esquerdo do guarda-redes Miguel Veloso o lugar está para Rockenbach Lucho González a fazer um trabalho defensivo muito bom se virmos bem está a tentar ajudar está a tentar ajudar eu vejo os jogadores do Porto muito concentrados e entre ajuda é um jogo delicado é um jogo que terão que ganhar as coisas chegarem o rumo o rumo normal e nota-se uma preocupação e uma concentração imensa dos jogadores do Porto muitas compensações quando assim acontece o futebol terrasse mais fácil do jogo e é muito mais fácil de jogar 35 mil e 900 adeptos uma equipa que funciona em bloco o Porto é uma equipa sólida é uma equipa que tem em termos de trabalho uma atitude muito boa a equipa baixa toda sofre bater a bola e depois quando a tem é uma equipa com qualidade neste momento o Porto com vantagem está como foi dito no início está jogando um erro e portanto já mandou uma bola à barra Bruno Alves perde para Derley fica no chão Bruno Alves pita Lucila Batista manda marcar livre a favor do Porto devemos o lance e revemos o pontapé livre do Bruno Alves a instantes a tocar os 100 km por hora o pontapé do central do futebol do Porto ele próprio Bruno Alves bate este livre tentando colocar a bola em Lisano tira o rock'n'back de Pereirinha de novo o rock'n'back a abertura para Miguel Veloso passe para Moutinho chega-se a penar fica a reclamar falta João Moutinho reclama viamentemente Lucila Batista diz que é a lançamento a favor dá um toque dá um toque de sapo na Arbês um outro parece-me que há uma falta Lucila Batista está a fazer uma arbitragem muito boa muito próximo dos lances de cartão amarelo mostrado a Tomás Costa muito próximo do lance muito mais mais costas mas terá que ter cuidado porque o jogo está a entrar numa fase de perdia e há que ter cuidado para tentar é nestas alturas os primeiros 15 minutos da segunda parte quando o resultado está 2-1 para o Porto é importante esses 15 minutos e os jogadores do Porto têm que ter atenção e ter concentrados estarem concentrados porque é uma fase muito importante do jogo e muitas vezes os jogos decidem-se no princípio das partes isto é que é muito perigoso e aí está o Rodrigues entra no meio Luchos no Osales ainda o Rodrigues total homenário decidimos bem total lucho fecha bem Rockerback obrigado a jogar para trás Tomás Costa Fernandes Paulo Meirelles passa no apoio o Fuchile a procurar o desvio de Lisandro nas mãos do Evadrice o Tomás Costa após o cartão amarelo torna-se como um sério candidato a ser substituto porque foi uma ação imediata à mostragem do cartão amarelo a chamada de Mariano González ao banco do Futebol Clube do Porto onde está a ouvir as indicações de Jesus Alto Ferreira e de José Gomes para entrar daqui a pouco o debate de Yannick de Jaló afasta Paulo Meirelles Tomás Costa que também está nesta fase do jogo bastante exposto o suporte insiste pela esquerda ele anda particularmente vigilante em relação aos movimentos do Moutinho e corre um sério risco ainda agora saiu do lance no chão João Moutinho com muitos protestos sim é que Jaló cai claramente do lado esquerdo nesta segunda parte Veloso está a encostar em Moutinho Tomás Costa vigilante sobre o lado esquerdo do ataque do suporte está demasiado exposto sim Tomás Costa terá de ter cuidado porque eu acho que irá sair é o próprio Jesus Alto que faz agora com alguma urgência sinal para o auxiliar para a substituição há muitos protestos do suporte para este lance sinceramente e porque estava a olhar para o lance não tenho a certeza absoluta de que Lucilio Batista tivesse a olhar para os jogadores em causa porque estaria com o rosto virado para o outro lado do campo é mas é é de facto nesse sentido que vai a opção de João João de Ferreira o treinador percebeu que está no limite Tomás Costa vai tirá-lo para proteger a própria equipa Tomás Costa vai sair escapou aqui à mostragem do segundo cartão amarelo e João de Ferreira vai tirá-lo do jogo sim se caso se levasse o amarelo se fosse o vermelho também era aceito as decisões seriam aceitas ele não queria não queria dar o amarelo a seguir um ao outro pronto isso é um é um critério do árbitro mas notava-se também que Tomás Costa também nessa fase estava um bocadinho em baixo os níveis físicos estavam um bocadinho em baixo por isso quando o João fisicamente não se encontra bem recorre recorre mais vezes esse tipo de lance foi isso bem substituído e o Porto o Porto se a fosse de uma de jogar com 10 jogadores se pudermos fizer essa expressão e o Sporting e o Sporting no Porto retoma o jogo com a marcação do pontapé livre Sapunaro Roque de Bac Mariano deixa em Sapunaro é sobre ele a pressionária Anik Jaló entra depois da Erlay sai do lance no chão o Sapunaro protestam os jogadores do Sporting entra numa fase menos de bonita é o Porto agora interessa neste portanto estas parásias portanto isto vem acontecer até o final certamente haverá livre a favor do do Porto amarelo para os dois jogadores que se envolveram Derlay e Sapunaro e não conseguiram o entendimento ainda Derlay e Sapunaro sobre o lance os jogadores do Sporting terão de ter cuidado porque isto é uma fase que estão a perder as 2-1 quem ganha com este tipo dessas paragens não isso vê-se que é uma entrada forte do Derlay é uma entrada muito perigosa é uma entrada muito perigosa através da repetição e os jogadores do Porto do Sporting não podem entrar neste tipo de jogo se estão a ganhar tem que ir atrás do prejuízo e quanto mais mais tempo houver este tipo de pucardias este tipo de futebol de emergência o Porto sairá beneficiado o Lucilio não mandou marcar livro o jogo retomou com o lançamento de linha lateral e mostrou cartão amarelo aos dois aos dois jogadores não eu acho que a arbitragem foi uma decisão solomónica não necessariamente promete a arbitragem não tem sido má o outro pormenor é o caso do amarelo mas tirando isso acho que a arbitragem tem sido positiva Lisandro Mariano outra vez Lisandro vai clicar para o outro lado Cristian Rodrigues mas o remato de Rodrigues e a bola passa muito perto do posto esquerdo da baliza de muito bem jogado é um jogador fantástico grande jogada grande definição no último passo muito bem muito bem para o Rodrigues um remato espetacular ele que na última vez que o jogou até marcou um grande golo mas o Boefica perdeu no célebre 5 a 3 para a taça de Portugal no meio final Abel Abel bom jogado Leirinha atrás Bruno Alves tem o desvio Fernando eu não quero ser repetitivo mas tenho que destacar o jogo de Fernando acho que tem sido um dos jogadores mais do Porto um jogador discreto taticamente muito bom um jogador taticamente muito bom vê-se que evoluiu bastante no princípio dos jogos que eu vi agora mudou-se muito isso é trabalho de treino é um trabalho do professor João os trincos do professor João normalmente jogam assim isso é um trabalho feito é um trabalho de casa e eu acho que o Fernando está um pouco a sério mais um caminho ou outro atenção Derlei no remato ganha pelo do Sporting o Sporting está a fazer uma pressão muito alta portanto já ganhou duas vezes duas bolas muito próximas da baliza Porto está a passar por algumas dificuldades nesse aspecto portanto temos de sair o segundo do Balne o Sporting está muito bem está muito bem e o jogo ganha com isso e agora pontapé de baliza a favor do Porto vemos o lance da instante Saponaro e Derlei é uma entrada muito perigosa feia de Derlei sobre Saponaro lançamento a favor da equipa do Porto Saponaro para efetuar a exposição aproxima-se Lucho Lucho distancia-se faz o mesmo agora o Lisandro manda ao espaço o Mariano Gonzalez Abel devido Lisandro Bruno Alves Imperial agora na abordagem a este lance mas vai dividir Fernando Lucho Lisandro Sporting na zona central muito mais agressivo muito mais próximo do adversário Rockenbach muito melhor nesta segunda parte segundo as bolas Sporting muito mais próximo passo para Fernando Derlei recuperação dá a montinho abre na esquerda Derlei frente postiga e passo para a zona rolando tem os jogadores de Sporting neste momento que estão mais agressivos e mais impressionantes e o Sporting irá ganhar com isso porque fica com mais posse de bola e recuperará mais bolas e e o jogo tornará-se melhor corre o Miguel Veloso consegue evitar que a bola saia para o lateral 3 jogadores do Sporting esperam por os momentos segura Nuno Espírito Santo eram os 2 avançados mais Bruno Pereirinha que chegava do outro lado há que analisar aqui uma situação o Nuno guarda-redes que quando é chamado sempre a um nível excelente portanto guarda-redes português com excelentes capacidades e como disse é chamado e tem sempre portanto em termos da sua qualidade é um jogador é uma mais-valia vai entrar Romagnoli no Sporting Polgar Costiga Fuchile Fockeback vira contra Lutos Gonzales ganhou o tonel Helder muito trabalho para a equipe para ter trabalhado imenso Miguel Tenoso cobertura de Mariano Gonzales bola para Helder Costiga para jogar com o João Moutinho de novo Costiga para o João Moutinho para o João Moutinho Abel cobertura de Fuchile guarda-dei primeiro e Lutos Gonzales joga o Mariano jogador mais próximo é Miguel Toulouse esforço de Mariano mas não evita que a bola saia avançamento para Yannick para Alves corte o tapé livre a favor do Perc o Romagnol acho que também irá entrar e agora tentar saber e vai entrar o Romagnol e o Edson quem irá sair agora é difícil agora será eu aposto será o Tjoló o 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 os elementos do banco do Sporting do Porto de que terá havido um contacto faltoso em Lúcia que escapou à vista de Lucilio Batista Derlei tem o cartão amarelo, provavelmente Abel, Abel deixa ficar o pé Abel colocou a Pereirinha a arriscar completamente a suborda também foi pensado vai jogar com o Iannick com o médio interior direito joga com o Derlei e com o Lietzan como duas pontas os aplausos a Lietzan não conseguiram apagar a monumental Asobladela quando foi anunciado o nome de Postiga para sair Lisandro vai em cima a polga ganhou Lisandro a virar o jogo Pereirinha o Porto já coloca pouca gente na frente Lucho Mariano enfrenta Lisandro espera o cruzamento e o desvio providencial o desvio Miguel Vosso tem que ter cuidado está a marcar um jogador que é muito rápido vamos ver agora o Luzango e o Lucho Borja Paulo Mireles para marcar a ponta-pé de canto a favor do futebol do Porto o Porto em termos defensivos virmos bem no micro está um 3 para 1 ele não arrisca não a jogar com certeza pita Lucilio Batista a pita falta da canto do Luz o Sporting marca rápido bola para mim Edson esta futebol é o corte no lateral do Porto passa Pereirinha depois o carro da Marfalta de Romagnoli vemos o lance Futebol ultrapassa e é falta claro de Romagnoli o papel livre para o Porto Fernando Mariano foi o de Saponado o Sorlinha Bruno Alves vai dividir com Derley muito recolada a equipa do Sporting tem que subir mais rápido neste tipo de lance Jadson parte de Mariano González Lisambre muito bom jogo de Lisambre era para Raul Meirelles e ao lançamento o primeiro do Sporting esta bola ao Iannick tem que pedir na frente Rodrigues tem que se aproveitar mais a velocidade do Iannick Rodrigues tenta tirar da frente Breirinha ainda Rodrigues vem Roca no back no apoio também só de fato a Cristian Rodrigues tapé livre para o Porto tribuna de honra do estádio de Alvalade com os presidentes do Porto e do Sporting de lado a lado neste clássico que está a 21 minutos do final o Iannick Raul Meirelles Jadson Está a manhã ali Tenta ver buscar o jogo o Lietzan Entre as pastas da Erlei Porto de Raul Meirelles Bom lugar Miguel Veloso Bem no Espírito Santo E a resposta do Porto Sai das mãos do Lungo Espírito Santo para Mariano Foi levar a bola e foi ao encontro do adversário Acho que o jogo também nesta fase melhorou bastante Há um jogo que está mais aberto E está mais emotivo Cristiano agora, Rodrigues Vai atrás de Tonel Força um atraso para Patrícia e falta também E força agora de ricos do Sporting Para tampilhar a bola Miguel Veloso E lançamento para o Sporting Derbal e Edson na frente Se traz o lançamento por Romagnoli Está aquilo que falámos Atenção Duno Romagnoli O desvio Derlei falha aí Incrivelmente Derlei Teve todo o Sporting agora Para fazer o empate É Derlei Quem não consegue acertar na bola Está aquilo que falámos Na primeira parte Romagnoli Duas vezes que transportou a bola Perigo Fundamental O jogo do Sporting Razeia-se muito neste tipo de lança Portanto, muito bem Romagnoli Jogador muito forte Tecnicamente E que entrou muito bem no jogo Está a acertar a diferença O Sporting a ter a bola Numa zona que é fundamental Está a ter efeitos Na forma de ver o jogo De José Paulo de Ferreira Porque este ataque foi Também o suficiente Para que José Paulo de Ferreira Fá mexer-se já na equipa Chamou ao banco Hulk O professor Sapunaru Terá um problema Porque tem um amarelo Mas tem um amarelo Ali que é naquela zona E os jogadores do Sporting Irão forçar o lado direito do Porto E é uma das coisas também Que o professor José Paulo de Ferreira Terá de ver Porque eles vão tentar insistir No homem que tem um amarelo Tive uma coisa que foi fundamental No jogo do Sporting A dinâmica que foi Colocada para o lado esquerdo Miguel Veloso Fazer muito jogo Pessoou por dor Proporcionar muito A situação desequilíbrio E vai novamente Portanto ao contrário Daquilo que aconteceu Na primeira parte O gringo defensivamente E ofensivamente Foi uma peça Nula para o Sporting Rockenbach Abertura para Perrinha Tenta fugir a Fuchile Não tem apoio O Miguel Veloso Lachou no chão O adversário Fuchile A corte de volante E está aquilo que nós falámos Na primeira parte Falámos Rockenbach Muito importante Encostar Encostar No jogador mais próximo Na primeira parte Praticamente O Miguel Veloso Jogou 20 metros Longe do adversário Do adversário direto Do seu opositor Portanto muito bem o Sporting Está a ter mais bola Porque está a ser uma equipa Muito mais profissionante Está a jogar com as línguas Muito mais juntas Um losango Muito mais próximo E quando tem a bola Está a ter muito mais profundidade Tanto para o lado do Perrinha Como para o lado esquerdo Atravessa neste momento Talvez o melhor período Do jogo Substituído Do Porto O Sporting O Sporting melhor O Sporting melhor O Sporting O Sporting e o Ramanholi Outra vez O Sporting com o Ramanholi é diferente O Sporting melhor E o Ramanholi é diferente Nos últimos minutos E está fazendo um jogo mais conseguido O Miguel Veloso Também destacar Também está muito bem nesses últimos minutos E o jogo está bom Parece-me a mim que o Miguel Veloso este ano Mas rodou para o lado dentro Deu o lado dentro E é curioso Parece que já jogam há 10 anos juntos É impressionante As movimentações entre a ajuda que eles têm entre eles É impressionante São dois jogadores de luta Quares de hora para a final de Alvalade Lá vai Miguel Veloso O tira Mariano Gonzalez Vai sobre ele Anderson Polga Isto é que é perigoso Consegue libertar para Raul Mereles Com mais dois do Porto no meio Hulk e Lucho Gonzalez Vai trocar de botas Ainda assim fez um remate Já havia pedido para trazerem umas botas Que ele mais desejava Está neste momento o Porto Previsível A menos uma unidade por esse motivo Sim, num terreno deste É o alumínio Normalmente existe o alumínio Que é uma É relva Está muito curta Está curta Escorregadia E alumínio E nesses jogos Nesses jogos Um pequeno percalço É a morte do artista E é preciso ter cuidado Os jogadores Hoje em dia O que tem que fazer Os profissionais de futebol Tem que fazer uma análise também Do equipamento que usam também E saber que nesse tipo de terrenos É o melhor amigo É a bota do artista Estamos a viver o lance de instantes O quarto de polga Luciano Batista Manda repetir a marcação do pontapé livre Porque a bola não estava exatamente no local Este era um problema Que antigamente os brasileiros Tinham muito à chegada a Portugal Porque viram habituados Às botas de borracha E demoravam este Por acaso até veio do futebol japonês Mas... Sim, em relação Atenção ao Yanic Carlei Segura o número Em relação às botas Vamos a falar das botas Assim A bota de alumínio Tem uma vantagem Que é O jogador No arranque é muito mais rápido Pega der mais E consegue arranjar A bota de borracha Não E nesse tipo de terrenos Nesse tipo de terrenos É considerável sempre Bota de alumínio Há jogadores que não gostam É... É o... É aquela história Não é? Aquela história Eu jogo como me sinto bem Mas... Há muitos dizem Jogo como me sinto bem Me sinto bem como borracha Mas às vezes não é assim Às vezes há que ser realista E... 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 E pensar bem E fazer o jogador de borracha Porque... Miguel Veloso Bola para Rochenbach Pode abrir a Yanic Segura a Yanic Djaló Já tem a posição de Fuchile Passa Pereirinha Botinho Movimento da aproximação De Pereirinha Tenta compensar A entrada das costas Natural do Porto Yanic Djaló O corte é de Bruno De Volo Mariales Ganha lançamento O suporte Bruno Pereirinha Tamanhóli Isto é Janic Focar no Bac Arca de Fernando Existe o suporte Pereirinha Lucho muito bem Muito bem Lucho Vê-se nitidamente Que é um jogador Que fisicamente Não está Como 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 nos habitou Mas Em termos de Posicionamento Em termos de Experiência De qualidade É um jogador Impressionante Eu acho que Também concordo com o Paulo Nota-se que ele fisicamente Não está bem E Não sei se é Por algum problema físico Eu não sei Mas nota se ele está puxando Não sei se se torna para ataque Para puxar E não sei o que é que se Janic Da Janic já logo a cruzamento Era para o Jadson Não deixa de receber Rolando à falta de Liança E agora pelos protestos Liança Passando o Janic Para Para médio interior Direito Portanto o Janic está a ter Aquilo que ele gosta Que é bola Bola na frente Decidir Tentar ganhar na velocidade Portanto é uma zona Totalmente diferente Daquela que ele estava a jogar Sim mas nota-se que o Lucho Não está bem Não sei Ele procura o contacto Com alguém do banco O contacto E olhares com alguém do banco Para transmitir alguma coisa Vanta Nuno Guardo de futebol Lucho Gonzales Lucho Frente está Lisandro Deixa em luz Raul Meirelles Muito risgado Lisandro Tenta forrar Ganhou o lançamento A equipa com um avançado Destes 11 minutos Para acabar Em Alvalade Impressionante O que o Lisandro Tem corrido neste jogo Raul Meirelles Para fazer o lançamento Já está muito próximo Do Raul Meirelles De ser o substituto Porque ele normalmente é Mas acho que será o Lucho a sair Em aquecimento Pelé Guarino E Lino Pelé à procura das trevas Lisandro Fernando Fernando Raul Meirelles Fernando Muito bem Fernando Estou em jogo Rockenbach A abertura para Miguel de Luz A Rockenbach Sente-se muito mais conto Nesta posição Mais protegido também Mais protegido Não é obrigado Um desempenho Tão grande E mantém muito bem a posição Tinho Gira para Bruno Pereirinha Vem buscar o jogo Iannick Jaló Fecha A liga de passo Ulck Vês Pereirinha Ficou no chão Ulck E o remate Pegando daquilo Que o Chahim Estava a falar Há bocado Parece-me que o Sporting Deve haver muitos jogadores A jogada de botas E o remate Apesar de que tinha Agora neste lance Mais soluções Tinha Luz A aproximar-se Pelo espaço interior Tinha Lisandro Do outro lado Tiringo de egoísmo Aqui na ação É o chamado Guarín Ao Banco do Porto Para entrar Luz Provavelmente Será para a saída Do Luz É completamente Tem esforço Tem esforço Se querem os jogadores Podem perder um jogador Se insistir E que se ele continuar A jogar Poderão perder um jogador Para as semanas Às vezes é melhor Prevenir E eu acho que Pelo que ele fez Fez um belíssimo jogo Mas nota-se Que fisicamente Não se encontra No seu melhor E quando é assim É melhor descansar Para poder recuperar E atingir os níveis Que nos habituam Ação Rock'n'Bak Miguel Veloso Vai renunciar A discutir o lance Para tentar fugir Ao fora do jogo E ganhou o lançamento Uma boa decisão De Miguel Veloso agora Sim, muito bem O Ramanhol Deu uma qualidade Ao suporte Impressionante É pegado que pegando Nas palavras do Luz Dali do remate Não muita-se Os grandes golos É assim que acontece Chuta às vezes do nada E aparece Mas neste caso Eu tinha duas alternativas E era muito difícil Fazer o gol dali É, está claro Agora sai Lucho Gonzales Na equipa do futebol Com o Porto Ele foi poupado No jogo com o Passos de Ferreira Jogou a segunda parte Diante do Arsenal E de facto Aqui ficou a evidência O problema de Lucho Gonzales Vai sair agora Na equipa do Porto Para estes minutos Finais Da partida Estamos a sete minutos Dos noventa Fred Iguarino É então o próximo protagonista No jogo do Porto Em relação ao Sporting Acho que neste momento O que é que se pede A sete minutos do fim O que é que se pede É mais Eu acho que é um risco Tem que ser Tem que assumir Uma Outra alternativa Porque o Sporting Está a perder Tem que Tem que Tem que empatar E sete minutos do fim Terá que Ou bombear a bola Ou ser mais agressivo Não sei Mas pronto Daí A abordagem terá que ser diferente Se continuarem A chegar pé para pé E não tem mais dificuldades Para chegar ao empate O Sporting Neste mês de outubro Não voltará a jogar Em Alvalade Os próximos quatro jogos São todos fora Ela iria para a taça Fora com o Shakhtar E depois Passo de Ferreira E Vila do Conto Para o Campeão Está Guarino Para marcar o pão do pé livre Agora a favor do Porto Deixa ficar em Fuchia Da Derlei O Sporting Ganha o lançamento Para irinha Para lançar Bom lugar Miguel Veloso Ele agora olhou também para o relevado Está a ser traído Do próprio Novo Bala para Miguel Veloso O que está a ser traído O que está a ser traído A diz assim... É complicado. Janik jogou praticamente o jogo todo fora da posição onde ele sente melhor. Não é fácil ter trabalhado, mas nota-se claramente que é um jogador que tanto nesta posição como na outra não é o forte. Pereirinha, corta o Fucile, fala para Romagnoli. Tem na frente do Fucile, traz Romagnoli, pode fazer o passo, faz para Janik. Loutinho, remate Rockenbach e aponta pé de baliza a favor do Porto. Estamos já muito perto dos 94 minutos para os 90 para se abrir a cronometragem do período de compensação, do período de compensação. Portanto, é o momento de decisão no jogo, o momento em que as equipas têm de apelar ao rigor máximo e ao esforço máximo também para definirem cada uma a sua sorte no desafio. desta fase do jogo nota-se que há jogadores tanto de um lado como do outro, há jogadores em desgaste físico, nota-se devido aos jogos das competições europeias, mas isto vai... chegar a semana ou a semana às vezes parte quando aceita-se. o lançamento a favor do Porto. Ulta. Vai Ulta. O quarto é de Pereirinha e é a ponta pé de canto a favor do futebol do Porto. momento da decisão do jogo em Albelado, muito perto do final do Clássico. e como as coisas estão, acho que será muito difícil o Porto perder este jogo. O Sporting tem uma atitude neste momento de... de grito, o último grito, a última revolta, no meio da bola, correndo e ganhando as segundas bolas para poder ganhar faltas de entrada da área, dentro da bola ou ganhando faltas de entrada da área. Se não fizer isso, irá... dificilmente irá... irá ter hipóteses de chegar ao hipóteses. Para o jogo agora. Para já um cenário que ainda não aconteceu neste campeonato. O Sporting a perder pontos em casa e o Porto a ganhar fora. Vamos ver o que nos reserva estes instantes finais do desafio. El Veloso. A fase em que, enfim, também haja muito desgaste. As equipas já comusam muito... muito esforço. Tentam... Tentam... E agora é Alessandro e o Lucida Batista a discutirem aqui esta decisão. Tentam amarelo, paralisado. Neste tipo de lance, a dois minutos do fim, normalmente quem se espera de uma equipa é a bola na área, não é? A bola na área pode poder ganhar um ressalto ou poder ganhar uma falta. mas o Sporting opta pelo sair a jogar. Às vezes pode dar o gol e isso também acontece no futebol. O futebol é assim, mas é muito mais difícil assim de fazer o gol. Pereirinha não pode esperar por esta bola, tem que atacar mais a bola. Parece-me que o Sporting em determinados lances foi muito... Bruno Alves no quarto. Isto é o exemplo de um jogador do Porto a atacar a bola. Muito bem jogado. Passo para o Hulk. É um jogador que parece a mim muito forte tecnicamente mas é um jogador que ainda não... em termos de... a decisão portanto é um jogador sempre... é um jogador que fica por vezes muito tempo com o gol. A pita do Silvio Batista a pita em Franção o jogador do Sporting. Notas ali com o Lisantra. Notas também com o Lisantra não ficou muito feliz com a opção dele Notas ali... Normalmente a opção do Hulk não é... ou fica demasiado tempo com a bola ou por vezes toma estas decisões e não... Mas vezes que é um jogador que tem qualidade. A fase de adaptação que é normal. O jogador que chegou há pouco tempo para o Porto e portanto está numa fase de querer-se mostrar. Querer-se mostrar serviço como se diz. E é o melhor marcador. vamos ter mais 5 minutos em Alvalade neste momento. Inicia-se a cronometragem do período de compensação. Eu não sabia que ele era o melhor marcador. Tem dois do Porto já leva dois gols. Galo Veloso. Vejo um voltinho... Vejo um voltinho... Um jogador que trabalha imenso para a equipa mas que se nota algum desgaste. Se já nota-se, nota-se. Nota-se bastante desgaste neste jogador. Portanto é um jogador que em termos de esforço. Também isto do Sporting troca a bola neste... É como é... É meter na linha e cruzar. Tem que ser... É assim... Normalmente é... Assim de minhas do fim se quer lá chegar terá que optar de ter... E ao Veloso. Sporting a atacar com dois homens contra quatro e a Nique muito longe da zona de finalização. O médio-ala neste lado tem que fazer equipa forte na zona central. Tem que atacar mais a bola. Portanto praticamente é Derley e o Lietz são dentro da área. É muito difícil. Equipa que defende por sempre o dado numérica. O Sporting não ataca a bola. Muito passivo. E Lucidio Batista vai agir disciplinarmente com a banca do Sporting. O Sporting neste momento está a jogar contra está a jogar contra o relógio e a jogar contra o bordo. A gente tem gols e é difícil. Há cinco minutos e os jogadores nervosos e também assim acontece é... Nessa fase o jogador entra muito em stress e é... Ansiedade. Ansiedade. É fazer rápido. É muito complicado. É muito complicado essa fase. Agora livre a favor do futebol que do Porto. Há um certo descontrole emocional nesta fase final do jogo. Foram expulsos. Lirão, ponto do João Arouz adjunto do Paulo Baird. Alguma palavra que foi dita normal no calor do jogo. E a ponta pede baliza agora a favor do futebol que do Porto. Segura bem o Porto, Lisandro e o U que estão encostados. Tentar meter, tentar assegurar. O objetivo é ter a bola e tentar assegurar para ganhar tempo. Mas não sortiu o efeito. Nesta fase o próximo impacto que é que se pede meter a bola na linha e cruzar. agora o Miguel Veloso por derlei quarto de Bruno Alves. Grande jogo de Bruno Alves esta noite. Sim, sim. Também concorda um dos jogadores mais. O Nuno também muito seguro. Muito bem, muito seguro. O Sporting também tem dois ou três elementos que tiveram muito bem e o Porto que os jogadores que referimos também foram muito importantes. O Sporting deu 45 minutos para o adversário. A primeira parte do Sporting tem muita dificuldade. está a fugir de Yanick ainda Hulk. Vai em cima Pereirinha. Hulk, Pereirinha. Falta de Hulk sobre Pereirinha. É pontapé livre a favor do Sporting. Marca Tonel. Bola para a Pereirinha. Para o Alves no corte. Lisandro López. Tem o apoio do Mariano agora. Ninguém acompanha o Mariano. Lisandro deu ao Mariano. Muito bem jogado. Se virem bem. Segura a rebadança. Segurou, segurou e no momento certo fez o passe. Isso é um jogador agora. O Sporting na sua construção do jogo para chegar com uma bola uma faixa lateral dá quatro toques de cinco toques na bola. O Porto com dois passos praticamente fica numa zona de finalização. Muito mais objetivo. Muito mais simples o seu jogo. Bruno Alves no canto. E aí está aquilo que temos vindo a falar. Yanick a ver não ataca a bola. É muito difícil. O Bruno está muito bem. Rolando com uma colocação muito boa no terreno. Portanto, é muito, torna-se muito difícil para quem finaliza. Aqui está. Ninguém ataca a bola. Muito torcido. Se pode. O Rolando nota-se que teve nesses últimos anos com o Bolonense. Teve um muito bom professor que toda a gente sabe. Nota-se mesmo que tem que tem que estar. Final do jogo em Alvalade. Vitória do Futebol Clube do Porto em Alvalade por duas balas a uma. João Alves festeja a possibilidade de tocar a liderança ao cabo destas jornadas de campeonato. O Sporting depois da derrota sobre o Benfica perde em casa com o Futebol Clube do Porto. Já a seguir a análise final de Chainho e também de Paulo Torres. inclusive